Oi pessoal, boa tarde. Fazer aqui uma mini resenha desse depurador, depurador inox, tá? Da marca Electrolux, chefe inox. Falar pra vocês rapidamente o que eu achei, né? E por que que eu comprei esse, tá? Eu comprei esse porque essa marca Electrolux, eu achei que tem uma vantagem em relação às outras por causa desse filtro aqui, tá vendo? O filtro que filtra a gordura, né? E a fumaça. Tá? Que ele é removível e é mais fácil de limpar, porque a gente tira ele e lava na torneira, embaixo da água com detergente. Então fica mais fácil. Tem outras que vai um filtro por dentro e você tem que ficar gastando dinheiro com filtro, o filtro é caro e é uma melequeira. Eu já tive um outro que tinha que trocar o filtro de dentro, né? Que era um tipo um pano e era muito ruim, muito nojento, cheio de gordura grudada. Então esse aqui é mais fácil, embaixo da água a gente lava. Tá? Eu vou mostrar como é que eu lavo. Aqui, vocês estão vendo? A gradinha sai. Não sei se no vídeo dá pra ver se eu fizer assim. Ele fica meio amareladinho aqui nessas partes, né? Porque o filtro de carvão ativado, ele fica no centro. Tá vendo? Então ele chupa mais aqui no meio. Então essas partes aqui ficam mais amareladas do que as pontas. E eu utilizo... Peraí que tá fora de foco. Pronto. Eu utilizo uma escovinha. Porque eu tava lavando com água, detergente e essa esponja. Mas tá vendo? Esses negócios aqui, eles ficam todos presos aqui quando você vai lavar. Então eu achei muito mais fácil a escovinha. Porque... Ai, peraí que tá fora de foco. Pronto. Focou de novo. Então, achei mais fácil a escovinha porque ela entra dentro das tramas. Tá vendo? Isso aqui é tipo uma tela, uma trama. Que ela segura a gordura. É tudo aqui. Tá? Então eu acho que o detergente esfregando com a escovinha, ela entra dentro da trama e tira a gordura. Fica bem mais limpinho, bem melhor do que com a esponja. Eu pelo menos fui assim, o modo que eu encontrei de limpar. Tá? Tô usando esse detergente aqui, ó. Tão cheiroso, gente. Tá vendo? Langue, langue. Muito cheiroso, se dá limpar o gel. Eu gosto de usar outro de Calendron também, mas esse aqui tem um perfume bem perfumado mesmo. Gostoso. Tira o cheiro de gordura. Então fica tudo aqui. Até o cheiro fica nesse negócio aqui. Se você cheira, quando você tira, um fedor, sabe? De gordura que fica aqui impregnado. Se você faz muita fritura, né? Se você faz muita fritura, o ideal é você lavar ele diariamente. Porque se não fica incrustado, aí você tem que estar jogando água morna pra derreter a gordura. Mas se você não faz tanta gordura, eu tô usando mais agora a airfryer, não tô usando tanto assim a frigideira. Então tá mais fácil de limpar. Tá? Deixa eu mostrar aqui por dentro. Tá vendo? É fácil de tirar, é encaixado aquela tela. Aí você tira, põe. Até eu limpo também isso aqui, ó. Que às vezes fica meio engorduradinho. Eu dou uma limpada. E isso aqui, com o tempo, ele vai perdendo... O carvão que tem aqui dentro, ele vai perdendo o poder dele de absorver, né? O cheiro e tal. Aí você pode trocar. Dá pra trocar esse filtro de carvão ativado. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui a luz, tá vendo? Isso aqui é pra desligar. Aqui a velocidade 1, 2 e 3. Eu uso sempre na 3, tá? Pra puxar mais a gordura. E aqui desliga. Então, o que que eu achei dele? Ele é bem eficaz, tá? Não é, claro, como aquelas coifas que sugam tudo, tá? Isso aqui, ele quebra um galhão. Não vou dizer que ele vai segurar todo o cheiro. Se você fizer muita fritura, peixe, claro que não vai segurar. Tá? Mas pro dia a dia, é ótimo, tá? Segura bem a gordura, o cheiro. Né? Não fica a casa... A cozinha não fica com aquele cheiro impregnado todo. Porque ela vai ser sugada e ele fica centralizado aqui. Não espalha tanto. Tá? Não consome energia, praticamente nada. Eu não senti diferença nenhuma, tá? Em questão de energia. E eu tinha de uma outra marca, né? E tinha que estar, assim, gastando com filtro. Então, esse eu preferi porque justamente é mais fácil. Eu posso lavar esse filtro, essa tela aqui que segura a gordura. Tá, gente? Preferi comprar o inox. Eu não sei por que o inox é muito mais caro do que o branco. O branco estava a metade do preço. E o inox estava... Era difícil de encontrar no site. Não tinha disponível. Não sei por qual motivo. Se é porque agora está mais... Como é que fala? Mais na moda os eletrodomésticos de inox, né? Mas dá uma pesquisada que você encontra com preço bom, tá? Eu... Esse aqui eu comprei... Se eu não me engano, foi no da Americanas. É americanas.com. É... Paguei, acho que foi... 340, 350. Alguma coisa assim. Paguei nesse valor. Tá? E o branco estava 250. Ele estava a metade do valor. Até menos. Eu achei até promoção por menos nos sites por aí. Mas preferi o de inox para combinar com os outros eletros. Tá, gente? Então é isso. Por hoje é só. Vocês estão ouvindo um barulho? É que está trabalhando aqui, ó. A máquina, todo vapor. E a secadora. Porque hoje está num tempo meio friozinho. Então, estou usando a secadora. Tá? E ela é a minha... Assim, o meu segundo eletrodoméstico que eu mais amo. É a secadora. Porque ela me ajuda demais, gente. Vocês não têm noção. Porque, assim, não tem preço tirar uma roupa cheirosinha e guardar. Porque antes a roupa vinha com cheiro de comida aqui na cozinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma outra resinha que vocês queiram, alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários, tá, gente? Obrigada. Curte aí. Se quiser, você compartilha. Com quem está querendo... Pesquisando para comprar. Eu super indico esse da Electrolux. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijo, um abraço.